Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor Então chorou, chorou e perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver Tudo isto se perdeu E na solidão procurou um caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou e tanto que seu pranto já secou Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Quem chorou, chorou e tanto que seu pranto já secou A quem depois voltou ao amor, ao sorriso e a flor Por então tudo encontrou Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou E a tristeza acabou E a tristeza acabou E a tristeza acaba